É o meu, é o meu mano Nicolás do Youtube, do Youtube Todo dia acordo cedo lá vou eu pra minha batalha Já tô saturada disso, não aguento mais esse canalha Saio, saio, tarde do trabalho, vou pra casa descansar Mas quando chego em casa o otário quer brigar Vou sair, vou sair, vou sair, vou me acabar Já tô de cabeça quente, vou curtir com as minhas amigas Pra distrair minha mente, vou sair, vou me acabar Já tô de cabeça quente, vou curtir com as minhas amigas Pra distrair minha mente Vou sair, vou sair, vou sair, vou me acabar Já tô de cabeça quente, vou curtir com as minhas amigas Pra distrair minha mente, vou sair, vou me acabar Todo dia acordo cedo lá vou eu pra minha batalha Já tô saturada disso, não aguento mais esse canalha Saio, 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 tarde do trabalho, vou pra casa descansar Mas quando chego em casa o otário quer brigar Vou sair, vou sair, vou sair, vou me acabar Já tô de cabeça quente, vou curtir com as minhas amigas Pra distrair minha mente Já tô de cabeça quente, vou curtir com as minhas amigas Vou me acabar, já tô de cabeça quente Vou curtir com as minhas amigas pra distrair minha mente